Oi gente, tudo bem amores? Tô de volta, sim, talvez vocês vão ouvir barulho porque estamos finalizando uma obrinha aqui em casa, então relevem o barulhinho, vai ser pouco, não vai ser muito, tá? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como pintar o cabelo de preto azulado utilizando o óleo de ríssimo A tinta que eu uso, que eu gosto, que eu recomendo é a Max Tom e essa aqui é a preto azulado 1.7 Essa é a minha cor, é o preto azulado que vocês tanto comentam Gente, eu gosto muito dessa cor, dessa tinta Eu já testei todas as tintas de farmácia que vocês pensaram Coriton, Colestom, Garnier, todas, todas que você imaginar já testei E algumas ressecou muito, aquela Colestom, gente, ela resseca muito meu cabelo, deixa muito feio Então eu testei todas as tintas de farmácia E de todas elas, a que menos resseca, a que mais o preto dura, que fica o preto bem azuladinho do jeito que eu gosto É a Max Tom O preço dela eu paguei na promoção de R$7,00, vocês acreditam? E sim, tem que ser duas Então vamos lá, vou falar pra vocês como que eu faço Gente, eu sempre gosto de utilizar um óleo que seja 100% vegetal, tá? O óleo de coco é maravilhoso, é o mais indicado pra isso Só que o meu óleo de coco acabou Porque o meu cabelo, ele não nutre com óleo de coco, ele bebe óleo de coco Então o meu óleo de coco, gente, eu compro um potão, vai menos de um mês Aí eu sempre uso também o óleo de rícino Vou mostrar pra vocês ele, peraí Temos uma convidada ilustre, a Estela, vocês lembram dela? Tá com 7 anos, né mamãe? Eu tenho um macho da Patrulha Canina Óleo de mamona, você compra em casas naturais Óleo de mamona E aqui, deixa eu ver onde que é Aqui, ó, vem falando Rícinos comunis Que é o nome dele científico, Rícinos comunis, tá? Então o que acontece? Eu utilizei ele Esse óleo, como eu já falei pra vocês, ele é excelente pra encorpar o cabelo mais ressecado Se você usa ele na raiz, ele faz com que o cabelo cresça mais rápido Ele acelera o crescimento do seu cabelo Tá? Então tá, então vamos lá Como que funciona esse tratamento? Eu pego a tinta, faço a misturinha Na embalagem que eu for fazer Ela sempre vem com a bisnaga, mas eu nunca utilizo a bisnaga Porque a bisnaga, ela realmente não passa em todo o cabelo Então eu gosto de utilizar um pincel Na hora que eu estiver usando aí vocês vão ver Então o que eu faço? Eu pego o óleo de rícino Depois que eu já misturei a minha tinta Eu pego o óleo de rícino e faço a aplicação Daqui pra baixo Tá? Essa parte aqui Pra proteger as pontas do cabelo As pontas do cabelo Eu não uso a tinta toda vez que eu pinto Eu não uso progressiva toda vez que eu aliso o meu cabelo É só quando tá precisando muito, tá gente? Por quê? Porque resseca o fio, afina o fio Independente de como é seu cabelo Se você usa química no crescimento de ponta Ele vai afinando com o tempo Então é importante você só usar quando necessário Então eu faço o seguinte Eu já passei, né? Vamos dizer que eu já apliquei aqui nas pontas o óleo de rícino O pincel que eu falei que é necessário você ter Se você não for usar a bisnaguinha que já vem na tinta E o óleo de rícino Bom, gente Eu já vou mostrar como que eu uso o óleo Eu gosto de utilizar bem nas pontinhas do cabelo Pra evitar ponta dupla, tá? Faço na mão mesmo Passo só nas pontinhas das pontinhas, tá? Já mostrei aqui pra vocês Como que eu tento o meu cabelo utilizando o óleo de coco Então pra quem não viu, vai conferir Aí esse óleo eu já passo na mão Porque ele já ajuda a proteger a sua mão, né? A tinta já tá começando a escurecer, ó Então tem que começar a correr com isso Então já vou passar o creme aqui Você pode passar a anolina ou o creme mesmo Máscara, condicionador, algo do tipo, tá? Pode ser até creme de pele, não tem problema Agora você coloca a luva e aplica, tá? E vamos lá E vamos lá E aí eu pego a tinta e venho aplicando a tinta normalmente em todo o cabelo Evitando daqui pra baixo Mas se passar um pouquinho Quando você pentear, porque com certeza pode vir Não tem problema, porque já tá protegido com o óleo, tá? Então eu fiz o tratamento O tempo de pausa dela aqui é 30 minutos, se eu não me engano É 30 minutinhos Dessa vez eu acho que eu deixei menos que 30, tá? Então ele não pegou tanto preto azulado que eu gosto Talvez vocês vão achar que tá azulado, tá bonito e tal E... porque essa tinta ela é muito boa Ela deixa o cabelo muito bonito, ó Mas não tá no preto que eu costumo Que é... ficar, que costuma ficar Tá? Não está no preto que costuma ficar Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal De deixar um joinha no vídeo Que ajuda bastante, né mamãe? Sim Um beijo grande Um beijinho pra as meninas Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau pessoal Tchau 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 Tchau